Deu adeus! Morreu grande ator e comediante aos 79 anos de idade. Estamos falando do Paul Monen, que é ator e um dos milioneiros da comédia, que acabou falecendo nesta última manhã de quarta-feira, dia 19 de maio de 2021, aos 79 anos de idade. Segundo o site The Hollywood Reporter, a informação foi confirmada pela representante do ator, a Cassandra Willems. Monen morreu em sua residência em Oakley, na Califórnia. De acordo com o jornal Daily Mail, o ator sofreu um ataque cardíaco. Segundo o TMZ, o ator sofria de demência há alguns anos e estava morando com um membro da sua família. Monen iniciou sua carreira artística no circo, onde nasceu sua paixão por escrever e contar piadas. Ao longo de sua trajetória, atuou em diversos filmes e séries. Então é isso pessoal que o canal hoje vem trazendo para vocês. Comentem aí palavras de conforto aos familiares enlutados. Não esqueça de deixar o seu like se é novo aqui e ainda não é inscrito. Se inscreve e até a próxima notícia. E aí E aí Obrigado.